Quem é fã aplaude, e quem odeia, assiste de camarote, DJ pareja Final do ano tá aí, elas perguntam qual é o plano Final do ano tá aí, elas perguntam qual é o plano Imbe é pocando, cidreira pocando No final do ano só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Dar chuca jogando Imbe é pocando, cidreira pocando No final do ano só vai dar chuca jogando Imbe é pocando, cidreira pocando No final do ano só vai dar chuca jogando Calma que a tropa vai te colocando Aê Mores, se mais putifiro Calma que a tropa vai te colocando Calma que a tropa vai te colocando Na barra de Imbé esse ano é tudo normal Grau puta, som no talo, esquisada tá legal Grau puta, som no talo, esquisada tá legal Grau puta, som no talo, esquisada tá legal Imbé pocando, Imbé pocando, Cidreira pocando No final do ano só vai dar tchupa jogando Imbé pocando, Cidreira pocando No final do ano só vai dar tchupa jogando Quem é fã aplaude e quem odeia, assiste de camarote, DJ Torek Imbé pocando, Cidreira pocando No final do ano só vai dar tchupa jogando Imbé pocando, Cidreira pocando No final do ano só vai dar tchupa jogando Só vai dar tchupa jogando